O programa Tarifa Social de Energia Elétrica é um programa do Governo Federal que dá até 65% de desconto na conta de luz das famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único ou que recebam benefício de prestação continuada, o BPC. Para participar da Tarifa Social de Energia Elétrica, você ou algum membro da sua família precisa estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional ou recebendo benefício de prestação continuada da Assistência Social, o BPC. Ou ainda, inscrito no Cadastro Único com renda mensal de até 3 salários mínimos que tenha residente portador de doença ou deficiência, cujo tratamento requer o uso continuado de aparelhos vitais. Podem ser clientes residenciais baixa renda, pessoas que moram em imóveis localizados em áreas urbanas, rurais, indígenas ou quilombolas. Dessa forma, se você cumpre os requisitos, deve entrar em contato com a Equatorial Maranhão pelo WhatsApp 982055-0116, através da nossa Central 116 ou ainda por meio do nosso site, no endereço www.equatorialenergia.com.br. Em Balsas, já são mais de 10.400 famílias beneficiadas e cerca de 3.965 famílias que têm alto potencial para serem beneficiadas com o programa. O município ocupa o oitavo lugar no estado do Maranhão, com famílias cadastradas pelo programa do governo federal. Ainda temos mais de 3.900 famílias potenciais, ou seja, estas pessoas estão perdendo a oportunidade de pagar uma conta de energia mais barata. Obrigado. Obrigado.